Pessoal, olha, estou fazendo aqui no liquidificador melão, a casca do melão, capim cidreira e vai limão, tá? Aí você coloca o açúcar, o adoçante, como você quiser, né? O adoçante de merada. Gente, é uma delícia aqui. Vou fazer o suco e mostro pra vocês. Pessoal, aqui, olha que delícia. É da casca do melão, um limão, tá certo? Se tiver o melão, pode pôr um pedaço de melão e a erva cidreira. Gente, é uma delícia aqui, viu? Bem refrescante, vale a pena fazer na casa de vocês. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe. Eu vou deixar a receita certinho, como fazer no canal, tá bem? Obrigada. Pessoal, tá aqui, olha. Erva cidreira, o melão, a casca do melão, a de tudo, põe gelo, limão. Gente, é uma delícia. Viu? Faço na casa de vocês. Vale a pena. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe a todos.